Onde você vai matar o bicho? Aqui esse copo aqui Rapidão, vamos lá matar rapidão Não lembro se você matou, os últimos foi ele que a gente matou, foi, não foi? Foi, foi na última posição que já fez Só um já tá aqui Tá imune, porra Matou Tá imune, porra Tá imune, porra E aí E aí E aí E aí E aí Eu não tenho só essas aqui Como é que chama essa missão aí que você tá pegou de grão em grão chama eu tenho isso aqui a evolução espacial que tá entre parênteses evolução espacial não acho que essa evolução especial do nossa é de grão em grão só de grão em grão e aí 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 e fazer os cruzar e em grão em grão eu não tô vendo isso em eu não tenho essa e você pegou foi com o espírito ela tem aquele negocinho é que eu já fiz isso com outra pessoa aí eu acho que não tem como é mesmo deixa eu procurar aqui nas já feito ela não tem nada né escrito na frente eu tô vendo isso eu tô vendo isso o mundo conhecimento eu não tenho essa parte não é que leva aquela e aí a gente nós que tenho e eu queria vir ali no up já e no palpado leva e aí 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 e saudades de velho a gente tem e essa de grão em grão eu não tenho e aí e aí e aí e aí e aí e eu quero saber que que eu sei qual que foi foi um ciclope um ciclope e aí e aí e aí e aí e aí e aí o espírito não me dá missão lá olha só mesmo isso eu tenho tempo é e aí 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 é que ela vai te ajudar e você quer fazer essa aqui que a gente que eu ia fazer aqui aqui ó nesses bichos 56 56 e lá dá o item de poção de mana e olha olha e aqui ó olha nessa águia aqui ó que vai morrer E aí E aí E aí E aí e tem de XP não tá em 200 E aí E aí eu vou lá tinha que comprar madura para ele E aí E aí Tá vergonha não tá lá sem pá não A gente tá sem livre Vamos lá testar, ver o que que dá Quando a gente voltou a jogar, a gente já tava mais de 56 né E nós morriam lá hein Vamos fazer o teste de drive, e chega lá se eu não chame os bichos não tá, a gente vai ver Esse aqui tem ferreiro, a gente upa a arma É armas e armaduras Vem vem A gente tá sem livro Não dá É porque os livros não eram compartilhados O que? Você está viajando com esses tipos de direitos? Loja Aqui não é um trem de ferreiro, não é? É, tem que reparar, então aqui ó Vou tentar upa a arma pra ver 100% O papel é level 3 É 100% Coitada, 7% Meia Enquanto sim Tem quantidade sim Ah, não, 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 não. Não queria saber onde é que você pegou essa missão, hein? eu não sabia que eu achei que será tipo o nome de um clã velho sabia que era de personagem não e é mesmo tem como você cancela a missão lá eu sei lá do que é na bandeirinha lá vocês estão comprando uma conta para vocês dois não sabe é pode ir abre o espírito vê se eu vou te dar o grão em grão galinha enche o papo porque eu não tenho essa missão é só pegar é que o espírito mesmo e eu já fiz essa de matar 500 mob ali né eu não lembro disso é porque eu tô cheio de quest e eu vou dar uma aqui e aí eu amo vamos para mim mesmo e aí ó e aí Sininho aqui ó aí Sininho aqui ó E aí eu vou marcar nessa nessa roda aqui se quiser eu venho nesse nessa casa aqui nessa árvore aqui ó é essa e então a casa aí ó ó chega lá você vai começa comer na vó já vai testar primeiro aí você começa a comida isso aqui tá ela vai ela vai ela ativa de cinco cinco minutos ativa tá automático e falar é ativado também tá falando da menina acabou de tirar a sua a vista vermelha aqui né eu vou testar o bicho lá porque não os bichos tá vermelho dá para matar os vermelhos não dá ronaldi o ronaldi é rinaldi eu acho que é o bicho tá até as doninha tá vermelha o bicho que vai ficar feio vai dar não e aqui ó é aqui para parar aqui que não vai fazer o teste testar aí e aqui você vai descobrir se as vezes que eu dar dano não o amor dá para fazer mas eu vou no outro a gente vai conseguir mais já vem aqui é a venta de pé entre 90 também velho e lá os bichos vai morrer mais rápido eu acho né espero e 190 54 que é 56 e é talvez ser mais de boa e vai conhecer que você já me viu farmando lá vamos ver se lembra é só cortar de ficar a minha aqui e a mentira a atenção da que eu tô E aí e eu aguentei os bicho estranho então você chega lá você pode usar pode usar que a comida lá você vai ficar mais forte e vai vir junto comigo que eu quero ver quem tá na frente é só comer comida foi feita para comer e eu disse a moça não é só lá o seu ainda tá ativo lá você tem uns minutos ainda esperar quando acabar e aqui ó pera aí deixar os cavalos junto e o meu comida e não tá bom tá bom e eles não anda não e aí o esperto aí tá vida mais que você não é meu Deus tá pior que lá onde é que eu tava Nossa senhora eu amo muito não você já tá ah não aí não dá para jogar com você não vai dar para você não a primeira coisa que eu falei a nossa vida que de hoje pode usar poção já e aí não mata isso não é pior que o outro lado e aí e aí o bicho tudo uma nem tira vida desse bicho E aí e aí o meu apócio Tá forte, ó, você chamou 50 Tá mexendo isso aí Vai morrer E aí eu não dá o meu que tá tá dando a data a velha de vida a moé e aí e aí eu pei lá começa da Maidan e a gente devia ter o pau das habilidades e você não tem o conhecimento deles tem que ir matando que você ganha o conhecimento meu Deus luta o menino morre vai tá dando XP viu eu já fui para 8% eu nem upei E aí 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 você tá derrubando e aí a família a capoção e aí 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 eu vou ter que usar poção 30 usando e não tá usando o meu fada e aí e aí e aí e aí e aí eu tô com 9% em tá dando 1% cada bicho e aí e aí e aí e aí o mundo chama maior não depois que eu vou não sei porque não tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí se você morrer você vai precisar os cristal o cara não vai dar aqui não você não dá conta não é que sair daqui E aí e não dá para a minha vida a gente vai ter que sair e forte é só curar aí o que é o meu estranho quebra viu quando você faz e quando você morre aqui ó ele está o que quebra E aí a tela muito perto vem tá andando amor como é que eu vou jogar com você de esperança tá morrendo e tá vindo agora mas para de correr pode ir e não eu tava perto e aí e aí você tem crianças que o que anda e aí sim seu personagem eu com mais tem que ele não sabe fica clicando a sorte o que é o meu cavalo e o que que mais faz é ruim que você perdeu o XP tudo agora que não vai upar a mão você tem que ser nos lugares que não morre eu não sei o que eu faço e vai ter que voltar lá para andar com a de HP e aí e aí e aí e a barra aqui não pode acabar não é começou você vai apertar e aí E aí tá bom vai ter uma em cima da cabeça E aí 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 aqui não vai ter como ser o pai não vai ficar morrendo e seus cristal quebra pode é que você vai estar sem cristal já é da conta os cristal E aí E aí E aí E aí E aí E aí a vim cá que eu acho que você é que você chama os bichos ainda e eu não tenho fadas tem que ficar de olho na vida o meu negócio acabou de experiência eu vou usar e qualquer uma experiência aqui ó não é de experiência esse aqui ó do a obtenção usa isso aqui e esse aqui ó tem sim vai E aí e aí isso aqui é quando eu tá ativo e aí você pode ativar não se quiser tá nível um eu vou deixar nível um também porque aqui nós vai custar matar e agora o livro de XP e e eu quero o livro de XP tá lá na família me a mim você vai mostrar também que eu não estou ativando aqui eu vou元 o ódio e aí vem aqui ó o pequeno aqui ó e eu só morrer mais fácil filho deus já 10 mais rápido pronto e entra cá é só ficar de onde saiu né vem cá vem aqui para cá e aperta ESC a configuração eu vou achar onde e vem aqui é que eu tô eu tô de jeito e aí o diabo oi 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 não sei onde é que tira isso não e eu quero gastar umas poção tá em caba agora oi 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 é esse eu tirei E aí E aí o cara é perigo não E aí e a tira aí para ver aplicar e vem cá E aí e mexe lá na opção de novo e eu vou tá pegando é E aí E aí E aí e vai matando aí ó e esse galinho que você consegue e E aí E aí e esses que você fica usando e derrubar você não precisa causando toda hora não eu aconselho vou olhar aqui na tela aqui vai lutando aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. ataca nas costas dá mais dano viu e aí ó e pega esse estranho aí e agora você aqui você vai ter que o pau que vai fazer diferença viu o que tiver aí e apesar que eu não aprendi nada 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 e o cara passou aqui manda mensagem para mim tá dando dica aqui e aí e aí eu botei especial neles não vou bufar a gente ainda pronto e aí nós matamos rapidão e aí é o bicho todo mortal dá para dar meu mortal tá ativado aqui ver o amor e não tem que pegar as fortes só Não, não, tá errado isso Prendi uma esquiva aqui E eu tenho que saber tirar ela É um ataque Não sei o que Essa aqui Trancar isso aqui Vamos, perdi batendo Aqui, a gente está para todo lado Porque a gente está com um bordo A gente de novo Quando você começar a ver o HP dele Você me fala, viu? Eu estou errando muito Ele está usando umas skills aí que de roubo Elas não dão muito dano não Ele está batendo nas costas dele O negócio está ativado Os patch Fui feio Aperta aí E vem nos cristal Vem cá Tá vendo? Quando você quer esse conhecimento aí Aperta aí E vem nos seus cristal aqui Já está faltando Eu pôr Eu não tenho pedra não Nenhuma? Quebrou tudo Ah, velho É foda se jogar assim Eu não lembro Mas acho que o cara tem que poder guardar uma Pra normal Acho que eu guardo ele lá Aperta Ctrl F E escreve cristal Ctrl F E aperta cristal Olha lá Não 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 tem não Desce É desses aí Você tem inventário de cristal Não Tem inventário Desce Desce Tem nada Eu tava sem aqui Não sei o que que é não Pronto aí Faz muita diferença Tem como você comprar Só que você morrer que é não Tem como você ganhar visibilidade É muito melhor 56 Vem cá 36 Mas será que a gente consegue juntar quantos desses bichos? Não É Eu e eu se derrubando toda hora Vamos juntar mais agora, você vê isso? Homem andando por aí, desbaravando, na loucura, vem 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 A parte que tem um monte de lobo ali, eu não sei onde é É assim né, mata rápido, pega esses dois Tem lobo também É, você fez um trem aqui, você comeu a vida dele É aqui ó, shift key Vem Cadê ele? É aqui, você não sabe amor É assim amor, eu tentei agora Cuidado, tem pantera ali Não, eu quero os lobos Quer matar? Amor do céu Vai Eu nem conheço a vida dela não, porque aqui eu também não tenho conhecimento dela não Tão vindo nem até A vida, viu? É tarde Eu não curo sozinho, eu preciso te preocupar com minha vida não Nossa, a gente mexeu com os mamutes, agora não vai morrer Agora não vai morrer, vai 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 Você ficou doido, amor Quer matar essa vagabunda aí Irrigüeltos Não amor Não você Não, você não usa isso essa sim não Pera Fá vida, morreu Fá vida Foda, tá, dorm Filho Ah não mas vai Espera, espera Sai Ah não e começa a bater nos outros bichos pô aí não dá não tem controle do seu personagem e a não meia hora ali à toa e aí ó os lobos aí ó e nós vamos lá e aí E aí E aí e a gente chamou o preto lá de cima você não tem controle do seu personagem não é morrer E aí E aí e vou bufar E aí E aí eu vou pegar uma especial a pantera aqui não não óbvio o zop também é melhor né já é mais fraco o feio Tem uma outra ali. O que é isso? E aí E aí E aí E aí o que que dá para juntar eu chamei mais um cuidado com a vida é esse que chamou a chamar é só você apertar f1 e aí ó a vida enche a opção é forte está usando E aí E aí E aí e quando você conseguir ver a vida dele você me fala tá E aí e não não e vem cá vou chamar mais a vem cá não é mesmo tudo aqui tá atrás de mim aqui vou trazer para aí o país aí ó todo mundo que eu trouxe e vai mais o darão vem para cá para o lado e aí eu peguei não peguei não deu muito bem e aí meu lado E aí e a não vai não dá para se jogar com você não sinceramente eu não consigo fazer uma simples coisa a não é porque você fica na freindesa lá eu ando não tô mudando não é só se você não é desse é a canaia eu não vou dar uma fada para você mesmo não dá conta de viver é só mas já não deixa você morrer e aí você não vai nem mais fazer a missão da fada e aí eu fiquei aqui sozinho morrer e aí e aí vai ficar parada tomando bicho não tiver que ser parada na frente de um monte de bicho vai morrer Ah não, seu XP Nossa, acabou o XP inteiro Seu, velho Eu já tô 54 Ah não, não vai dar não pra acompanhar de jeito Pode olhar pra vida Não, desceu não Não, desceu não Você ficou lá no meio, 50 biches, você quer que ela faz o que? Não Ficou parado, olha lá Não, você tem skill pra quê? Ah, eu esqueci que você é a nossa parte É, eu já tô acostumado a house Não tô entendendo Não tô entendendo Ih, tem que ir pro meu inventário Ih, esse huracão é um mobão O preto tá aí, velho A vida dele É, porque quando você mata muito, você consegue Você cria o tipo, conhecimento do bicho Agora, como é que você vai saber se a skill dá dano assim Porque você não quer fazer nada pra saber Você pode atacar a skill no bicho e ver o tanto que der Só que esses aqui estão descendo bem pouco É dificil, viu? Ai ai, minha vida Cara, só ficar parado aqui não Esse é uma ruim, eu não consigo ver a vida dele Vamos Acho que eles não estão droppando item aqui, viu? Ah, não, obteve 4 E chegou o preto de novo Mas não, tá assim Quando você matava esse aqui no canto da tela Enche alguma coisa O que é isso? Eu tô falando de item É, mas se você for ali, eu quero que não Eu falo que o que é O power time is up Ah, vai te dar um tipo de bar O cara reclamou de isso hoje Não, muito baixo, né? Só que eu tenho um mano na base E o furacão comendo esse Se você não tá sabendo usar skill desse aí Você vai ver o outro O outro tem muito mais Se você não tá sabendo a sucessão O outro tem um tipo de barulho O outro tem um tipo de barulho O outro tem um tipo de barulho Você não vai saber os comandos Você quebra meus cristal também Isso Então eu comprei hoje O que O outro tem um tipo de barulho O outro tem um tipo de barulho O outro tem um descanso o que é bom alguém área ainda o que a vida deus não dá direito você não vai conseguir saber se mata muito rápido você tinha que upar velho o bicho pegou a gente pode ficar com nada a opção índice fica meio de gastar mal é barato ai e não demora tanto a matar que o tempo que a gente demora para matar o próximo já vai nascendo e aqui para a gente sair não vai ter que ser correndo para matar tudo certo o especial tá quase cheio e esperar aí que eu vou usar o que o meu vou usar o que especial e não sumiram caramba oi bem do dano eu notei não e vem para cá então você pegar uma folga e os grifos e se vermer velho Olá pois não é forrada e chamar os quatro grifos aqui mas o outro agora ficou bom eu vou ter mais vida que eu vou já vou por 55 e vai liberando a sua vem a galinha é liberar a vida dela é uma outra aqui E aí e eu sei o que chamou a outra é bom né tá aqui mesmo o plano e dá um bofear gente é ela é o gerona E aí 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 o meu pet tá com o meu mano e não o zinho e a tal tá aqui é uma outra eu vou chamar outra aqui é três e como falo tem né tá fora E aí é uma uma vem duas uma grande dona ali vou chamar não tá bom vou pegar essas duas aqui mesmo é uma mana e não tem fada tem que usar a pote é uma outra aqui que nasceu aqui uma outra aqui e aí eu peguei por 55 a pegar os trinques e você tá 53 ainda velho a mata e o livro de combate experiência um e eu nem vou pegar experiência o meu papo 76 ele é um livre de experiência de combate a razabilidade que eu aprendi o E aí E aí E aí E aí o deus ano eu não deixo com essa respeito vagabundo e correu E aí eu pego essa aqui luto com essa liberar a vida pelo menos eu peguei tudo não sei que daí direito E aí e já matou uma não não faz nada com a vida dela E aí 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 a gente leva para trás dois 3 galinhas 2 galinhas 1 galinha 1 non 7% mesmo nível 3? Tentei errado Tem que ficar matando eles para conhecer os bichos Uma grandona ainda Nossa, chamou 50 Nossa, chamou todo mundo Meu poder? Eu sei que ele não sabe controlar o personagem Eu não estava andando não Eu juro Não, sério Olha a vida, olha a vida Não cura Gente, o meu especial E o meu especial não tem nada pronto Movimenta Ainda mais se eles levantarem Ao menos você derrubir eles Olha, eu morrer alguma Vou derrubar Derrubar Puxei A gente Olha, essa vida está cheia Opa Vou morrer um monte Ai Sai 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 Meu Deus, nossa vida Calma, eu tinha vindo ainda Tem que cuidar Demora, é muito Eu não paro de chamar Isso, eu tô no chão Saiu meu peito em meio Nossa, acabou tudo Não, que tanto, vai Não, que tanto, vai Pô, os skills Pertou, caiu, pô Nossa, nada de apresenta Calma aí, isso vai demorar de matar O que é isso aqui O que é isso, a moça Ai, eu vou fazer Eu vou fazer Como é que você vai ganhar isso ali Eu só vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer Aqui, pô, todas as armas Aperta aí As armas tá quebradas Por isso não dá dano em um, você não vê As duas, velho Aposto que você enchantou elas até quebrar Não, eu fiz Como é que Como é que o meu tá com Os negócios, a sua tá quebrada Desliga a pedra Desliga a pedra e desliga isso aqui Embaixo No zero Ah não Vai no cavalo Por isso tá dando dano em um, velho Vai ficar aqui cinco dias E não vai matar nada Vem Para, 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 para Minha corra Porra, tem esquiva Para, para, para Vai, né? E aí e até a cidade aqui que vem para cá e pera aí e souber aqui perto e os lobos que até mais fácil o que é cidade que eu não tô falando os lobos aqui ó 37 180 é no ferreiro a na arma armadura e ela nos Lobo e aonde essa grama E aí e você tava dando a de dano E aí você vai ter que e você vai ter que fazer que negócio também né Ah deu para reparar tudo? Não deu para segurar um dado mas não Por que? Não tem que escolher a arma primeiro eu acho Não Deixa eu ver Eu só te achar aqui Deixa eu ver se dá Deixa eu ver se dá Deixa eu ver se dá Espera aí Espera aí Vem aqui do relação máximo Já fiz Já fiz Se eu quiser ficar mano Não sei não É isso aí Clica duas vezes Vai dizer Vai dizer Essa aqui é a arma né Ah não O meu tá tranquilo Tá tranquilo Você tá Defeito negócio aí Não tem como A minha arma tá Eu tava tudo normal Só brilhante Quando eu peguei Você tem Você deve Enfim não tem como a sua Ainda mais eu sei que bate mesmo Nem como é ter quebrado sem você ter que enchantar dela mais não Ela quebra quando você enchantar Quebra é o cristal que você tá sem essa pessoa Pode palipar aqui O próximo contínuo Vai pode Mas Deixa eu ver se você precisa de algo A minha tá 100% aqui já Ah não a minha tá 60 Eu vou palipar isso agora não Eu não sei amor Se a gente já pode upar O Tá tudo abaixo 40 O meu tá 60 Agora tem que equipar Agora coloca pra vim aqui ó Vamos lá no lobo pra você Apesar que Vamos lá no lobo O lobo tá longe Pode vender todos os spoilers Aqui tá você pode clicar em vender todos os spawns e você quer ficar aqui ou quer ir lá no lobo o lobo é aqui ó o lobo tá meio longe você clica nessa cidade aqui ó e aí esses mob aqui eles dão uma poção infinita de mana os lobos cada um de vida eu creio de mana mano é mais importante para nossa amor e eu não quero falar que eu sou eu tenho que fazer a fada a mão e ela vai o quanto vai fazer essa fada aperta oi deixa eu ver que você tem e desce o verde onde eu não sei qual vai sugeridas e essa lá fada essa aí e eu tenho essa aqui é a missão da fada e não vai deixar e aí os itens verdes você vai fazer para o seu pai ela aí se você acha a minha nasceu que boa eu tenho que pegar onde ir fazer essa missão aí e aí você já não morre mas vamos ir correndo com o mouse para trás eo vez eu correi ó E aí e aqui ó você pode clicar não lupinha e escolher que amor e habilidades e não 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 pode não foi não e o mali pé pode colocar para e dá de ser assim que me apertar é e a outra passar sem desde e aí a batir e aí e aí e aí e aí e aí e pulou já era aqui olha esse aqui a esse aqui minha filha e aí e aí e aí e aí e aí para mim velho coloca o instrutor de habilidade em E aí E aí E aí nossa velho André eu dei do troco do toco nada a ver o que que vai fazer aqui o clico Olá o que é ruim que você não sabe nada do seu personagem é difícil demais pode a selecionabilidade pula animação o pé é pior que você não sabe aí como é que faz eu posso habilidade boa que dá dando o que é de amor não tem a quem me falasse ontem oi 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 o Coloca ataque contra monstros Debaixo Coloca Essa qual que você mais usa? A habilidade você mais usa nos bichos Não, coloca a outra ali Trance de crítico Isso Especializar Agora Toda vez que você usar ela e acertar o mob Você vai ganhar esses atributos Pode Deixa eu ver qual que é o que eu uso Essa aqui é aura sangue Essa aqui é aura sangue Essa aqui é aura Então testa aí Tem que testar aí pra saber o que é Aperta K que você lê o nome Bala baixa Ah, essa habilidade aqui não tinha não Deixa eu ver Tem que esperar o cooldown Aí você vem aqui Faz Espera Aperta espaço Ah, cadê aqui? Deixa eu dar aqui eu usei Viu? Faz isso Ó Eu aprendi a habilidade, viu? Eu não sei se aprendo Eu não sei se aprendi É É É É Velocidade de ataque com geração É 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 Apesar sua dor, preocupação e todas as outras sentimentos para você, especialmente os que você pode sentir para alguém outro. E você tem certeza que eu usei? É dar dano? Pai, eu uso ela agora para dar muito dano. Que foda. Já que eu sei de mó, para a velocidade de movimento... Não. Não, eles dão movimento, não. O personagem de móvel rápido, desce. Desce. É sem área ou não? Não, é só... É só tipo pior. Tem que ser mais risco que você acerta o... Ou tipo essa... Precisão. Tem que ser mais risco que você acerta nos bichos. Acabou, acabou. Acabou? Não é isso. A habilidade que saiu... E aí, Mitsuki? Como que atua? Pegou a T4? Ô Mitsuki, eu não vi mais se não tinha acabado a bateria do celular, velho. Foi mal não ter respondido. Eu vou te mostrar o nome. Não, a minha é T3. A minha é T3 e tá com... E tá... Level 30. O que que eu pus ali na outra? Precisão total. O que que eu pus ali na outra? Não... O que eu pus ali na outra? T3... 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 Outra minha e agora a outra habilidade fodeu este é e e e e o que eu compro isso e eu sinto já tá aqui a contra o nosso tempo não tá crítico E aí E aí E aí a prescrição e nós a velocidade movimento nesse empresa e aí e aí e aí e pronto e agora pegou os pegas o cavalo e aí e aí e aí e aí e vamos só ali um tiquinho só matar um tiquinho dos bichos para ver se tá mais fácil mais forte os lobos você já vai ver vindo porque o Mitsuki você lembra quanto que é para o pau a chance de up do tuvala 3 por 4 e o pai é para o level 3 para o level 4 quanta chance e amor você marca aqui ó sobe aqui nessa entrada aqui ó do lado do poço ah não vai deitar hoje não e aí e aí e aí e aí e aí e lá do poço lá não quer entrar não é é o único qual que é a chance de dar aqui ó tá certo eu lembra E aí e a Georgia Oi 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 anda quentão aí e aí o minuto lá para testar os bichos e aí é bem rápido a entrada lá do poço nossa, então é esse mesmo, tá normal então a gente já pode upar tem como eu pegar os aqueles negócios de Valk do outro char? eu tenho que ir no B, né? muita coisa de Valk, eu acho o conselho de Valk vou usar isso aqui depois, né? tem como eu pegar os conselhos de Valk do outro char? aqui, mano, vem aqui o mapa o pontinho aí você vai chegar aqui, ligar cristal e ligar o buff é porque ele fica no pérola é só jogar mesmo, cara agora tem essas skills aí toda vez que você usar ela, você vai ganhar buff é isso aqui, é tudo, ó você vai ganhar mais 30% mais 30% de dano, os bicho eles vão perder defesa você vai atacar mais rápido tem muito melhor pra upar, pô vem, vem vamos lá na área aqui, Jupe vem, 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 vem vem cá, amor vem, não vamos pegar esses aqui agora eu aprendi uma skill nova level 55, você aprende um skill forte, viu? tá ruim que tem essa upar onde que era a área que vai ficar, vem é, por aqui mesmo aí, ó isso, vai, vai, né, sozinha não, amor, aqui ó, o que que você faz, velho querido, você tá batendo e não tá vendo caramba, mano ah, matado aqui, fez um arranho que não mata por isso é atrás, bicho você sai batendo e sai sem matar junta essa turma traz ela aqui, ó traz ela aqui, vem cá meu Deus tá empolgando errado traz essa turma aqui isso qual que era a porcentagem que usava no primeiro livro mesmo 40% de walk, né da 40 depois o quinto era quanto eu acho que a gente pega um pergamim que dá isso tá vendo como é que o pessoal vai ficar muito mais fortinho nada é demais vem cá vamos juntar aqui não deixa tal, tá pouco e ó pegar uma manada vai ser da preferência ó é um lugar que tem muito vem cá aqui ó entendeu ah não velho a mulher aí juntou tudo aqui aí sempre sempre dá preferência de usar essas skills dos buff ficar ali ó tá vendo tá os buff vão juntar vem vem debaixo aqui ó vou juntar esses todos vai ter aqui ó tem isso aqui pô pega isso aqui me ajuda vem pega lá pega o bicho bicho ouro sim tô tentando o que é isso o que é isso o que é isso o que é ele o que é ele o que é ele ele tá correndo ele pra cima tá vendo tá vendo vai ah não mano eu tô aqui ó ah velho meu hu tá aqui ah mãe deve ter matado sei lá ah é o Mitsuki que tá ali ele tá farmando poção Mitsuki você viu um bichinho sacola que tava aqui ó gastei especial aqui tá aí vai ou vem vem cá mô da que eu tô eu chamei acho que eu não chamei não caiu aqui tem um discord lá ainda Mitsuki ele falou viu se demorar até eu some meu senhor vamos fazer a arjunta aí sempre junta bate no junto com os outros ali tá vindo pra cá aqui ó bate aqui junta com esses aqui junta juntou quando ele juntar junto skill junta junto vim pão vem vim vamos fazer outra junta modin aqui vai dar um ataque aqui um ataque aqui junta esses aqui e vai precisar é isso isso vem cá no meio isso vai vim E aí E aí e eu tenho ver a parte ou para montar você deixa ou você aperta ver também quando for assim porque eu morreu de novo para precoce E aí e agora ver uma tempão vem e não dá para juntar aqui é de novo e aí eu tô preso e eu uso esquiva do seu personagem quando você tá aqui tá preso ele trapa essas coisas E aí E aí E aí e tem as vezes que o que a gente vida né com essa não não é porque são cabos cabos oi 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 tem só que eu só tem 30 e entrar cá E aí e aqui ó vou encher vida ó tem que aqui enche vida nem precisa de poção e você não sabe que essa personagem faz e a qual skill que enche vida e é o pai tudo oi 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 a planta branca o primeiro arrancar a posição confirmar Olá você tem poção agora e tem tchou e algum buff acabou e o buff de XP meu não qual que foi que acabou e hoje que vai acabar pode ligar mais uma vez pegar a mim olha o eu zoei mais uma vez e cadê o outro de XP aí e aí vem família e usa esse aqui e o Mitsuki você tem um negócio lá o discord vem cá e aí ó evento da poção é de além e também tem mais também eu tenho tudo acabou eu tô batando aqui perto você ganha XP E aí 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 negociação Devolver as minhas aí, por favor E aí E aí E aí o bicho E aí E aí E aí e vai passar para mim também pode matar falei tem dois irmão Ah não e aí e a mova entra lá para o discord nosso lá entra para o nosso corde lá e eu sei também aí tá bom valeu o E aí e aí tem gente vem cá a gente junto aí junto com esses três aqui tem que dar um ataque aqui mesmo E aí você vem para o meio ué cadê os outros a bateneza amor para trair e ele já matou foi tudo e eu posso tá dando dano saiba tava quebrado bem que eu vi que você o tanca galinha lá ela dando nada de dano na galinha E aí eu tô falando E aí E aí e aí o amor também e isso aí pegou livro abre o livro tem um livro de experiência depois você abre já que você vai dormir e não não é isso aí não o que eu acho que é uma esquilo e lá para nós ver que que é você não tá tá dando mudando com um burro mãe que eu agora não é que ficou batendo aqui os bichos lá só eu praticamente a arma sou quebrada e aí o bom né e eu te batendo que não sei é isso mas uma já veio opada eu não sei qual que é alguma que você tinha oi 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 e outras aí que você deve ter aprendido aqui eu acho que eu não tinha não tinha e aí ela é com negócio ela só de barra tá vendo eu tenho que pôr que eu não tinha assim aí para eu sei que você nem sabe é difícil perguntar oi 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 a gente acha que aqui não fala o seu pa mostra na tela qualquer é essa que você tinha e e e e e e abaixo aqui e eu sei que não é e f e abaixo e essa aqui você não precisa de usar não nos bicho não E aí é 54 55 você aprendeu e aqui que eu aprendi a E aí E aí e agora e a minha tá aqui ela veio aqui que dela vem esse aqui ó o ativo esse aqui eu tenho apesar que eu tenho tempo antes ali e já ativo cristal e aí e aí e amanhã amanhã quando eu cheguei depois a gente vai lá no disco não demorou e é sábado não é garra então peraí amor aqui ó ó aí eu não sei como é que você faz para aprender deve ter um site você sabe você não sabe que seu personagem vai ter um ali que você mais usa falou que não tinha e é porque na verdade eu não é o dado e a gente usar aquela da barra de um aqui que tá no barro e pois é você aprende uma muito forte e agora eu estava dando porque essas armas tava quebrado aquela hora lá tava dando nada para a gravação aqui e aí o mito que eu vou te mandar mensagem aí no jogo e aí